Embora nascido numa cidade da França, em 256 d.C., São Sebastião ficou conhecido por ter sido capitão do exército romano, chegando a ter o reconhecimento até mesmo dos imperadores. Porém, não participava dos martírios nem das manifestações de idolatria dos romanos. Denunciado por um soldado de que ele seria um cristão infiltrado no exército romano, Sebastião foi torturado a flechadas, após ter sido amarrado em um poste, no estádio de Palatino. Depois disso, Sebastião ainda foi socorrido e, ao se recuperar, retornou ao imperador Maximiliano e pediu que ele parasse de perseguir os cristãos. Ele teve o pedido negado e foi morto sob açoites. Desde então, a devoção aos santos só aumentou. E a festa que lembra o Marte São Sebastião é celebrada em 20 de janeiro a cada ano. Este ano em Caxias será celebrado um trido, três dias de muitas orações de 17 a 20 de janeiro, na Capela de São Sebastião, no Largo de São Sebastião, em frente ao Ginásio de Esportes Governador João Castelo. Embora também haja aqui o hasteamento do mastro de São Sebastião, este momento de religiosidade popular não faz parte da programação da Igreja Católica, que está focada mais nas orações e também na introspecção. O trido começa no dia 17 e termina dia 20. Logo dia 16 vamos ter um momento de adoração do Santíssimo. As missas vão acontecer às 19 horas, 7 da noite. Mas antes nós vamos ter a reza do texto, geralmente 18 e 15, reza do texto em Sábado dos Cânticos, concluindo com a Santa Missa e também o leilão. Todas as noites faz parte a quermesse, aquele momento ali de leilão. Tantas pessoas, como São Sebastião, com coragem, com determinação, que salvaram vida, apaixonados por Jesus. E essas pessoas a gente lembra com muito carinho. E é por isso que o tempo passa e a gente não esquece desse glorioso Santinho, querido São Sebastião.